É confortável, apertadinho, mas não fique aí, porque a sua vida vai ficar muito reduzida. Tem muita gente hoje em dia, milhões de pessoas no nosso país vivendo dentro de um aquário, de uma bolha, de um mundo paralelo. São pessoas que me dizem que não veem nenhuma mídia profissional, porque é tudo lixo, é tudo mentira. Elas só recebem notícias do grupo delas, de gente aficionada a uma ideia única, que não quer ouvir nada contraditório, recebendo informações de um mundo paralelo, que não coincide com o mundo real, onde a gente vive. Milhões de pessoas estão dentro dessa bolha, que não querem sair. Esse gatinho entra e sai. Mas tem muitos milhões entre nós que entraram e fecharam a tampa, estão vivendo lá dentro, alienados de tudo, tudo. São pessoas que não sabem de nada. e ouvem dizer nos seus grupos paralelos que o ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, foi preso. E eles comemoram, 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 porque saiu no grupo deles de Telegram ou de WhatsApp. Aí você diz, mas vocês não acompanham as mídias responsáveis, que não podem publicar mentiras, senão elas recebem processos que podem levá-las à falência? Não, é tudo mentira, é tudo lixo. E aí vão ficando cada vez mais como pessoas dentro de uma bolha, sem comunicação com nada. É uma alienação que adoece e que, no final, gente, sem brincadeira, infelizmente, enlouquece. Você não foi feito para viver assim, nesse confinamento, nessa alienação. Não saia de vez, não volte para dentro da bolha e encare a realidade. Seja ela gostosa para você ou não, mas a pior realidade é melhor do que qualquer elaborada fantasia. Creia nisso, qualquer realidade é melhor para a saúde mental do que qualquer elaborada fantasia. Não esqueça disso, foi para a verdade que nós fomos chamados, para encará-la, para chorá-la ou para nos regozijarmos nela. Mas é na realidade, na verdade, é na coincidência da realidade verdadeira e da verdade real que a saúde mental pode encontrar do seu espaço e a sua subsistência. Pense nisso, por favor, com todo amor. É uma questão de saúde para a mente, para a alma, para o espírito e para os seus variados relacionamentos.